E aí galera, aqui é a Carol, bem-vindos ao ASUS Brasil ROG. Hoje, RTX 2080, e não vou falar nada porque depois da vinheta tem todas as novidades. Então vamos começar isso aqui com muitos números na sua cara. Muitos núcleos Cuda, 2944. Então você que estava precisando de performance, está aqui, toma na sua cara. No Model C ela vai entregar 1890 no Boost Clock e 1515 no Base Clock. 8 GB de memória GDDR5. As portas que a gente vai ter aqui, adoro falar porta como se fosse porteira, como se fizesse do interior, né? As portas que a gente vai ter aqui, ela conta então com dois HDMI 2.0B, dois DisplayPort 1.4 e temos também essa nova porta que é a USB do tipo C, porque a gente vai ter suporte à nova geração dos óculos VR. Além, claro, né, do já VR Friendly, que a gente já tinha na geração anterior. Ela também suporta HDCP 2.2, suporta até quatro monitores. Nós recomendamos a utilização de uma fonte de pelo menos 650 watts e temos aqui mais alguns conectores para RGB e fuzz. Passando agora para a parte de refrigeração, a gente vai ter a tecnologia Max Contact. Essa tecnologia, ela vai ter uma superfície, uma área de contato, duas vezes maior do chip gráfico com os dissipadores de calor. Inclusive, a gente também tem uma superfície dez vezes mais lisa, que também ajuda então a aumentar o contato e, consequentemente, a transferência de calor. A gente também vai ter que 20% mais dissipadores que na geração anterior. Na geração anterior, para a anterior da anterior, a gente também teve esse aumento de 20%, que a ASUS decidiu colocar aqui, aumentando o comprimento da placa. Nessa versão, nessa nova geração, a gente tem aqui um aumento na altura dos dissipadores. Então, você ainda vai ter sua placa cabendo no seu gabinete. Acredito que vocês já notaram que a gente tem aqui um novo design para os fãs. Não é mais o Wing Blade. Agora a gente vai ter o Axial Tech Fãs. Esse novo design entrega 27% a mais de fluxo de ar e 40% a mais de pressão do ar sobre os dissipadores. A gente também vai ter o certificado IP5X, que já é da geração anterior. Esse certificado garante que essas ventoinhas têm maior resistência à poeira. E, além disso, também temos a configuração, a tecnologia 0 dB. Ela estando ativa, as ventoinhas ligam a partir de 55 graus Celsius. Ou seja, se você só estiver navegando na internet ou jogando jogos mais leves, você não vai ter o barulho da ventoinha. Outra coisa recém saída do forno é a Dual BIOS Switch. A gente tem dois perfis já pré-programados na BIOS. E você troca entre esses perfis com esse switchzinho aqui que está na placa. Você troca ele manualmente. E esses dois perfis vão ser um focado na parte mais silenciosa da sua placa e o outro na parte de performance. Quando você troca para o perfil performance, automaticamente a configuração do 0 dB é desfeita. Para você refazer, você precisa ir lá no GPU Tweak e configurar manualmente, então, para que as ventoinhas liguem a partir de 55 graus Celsius. Só para servir de comparação para vocês entre esses dois perfis, no modo de performance a gente vai ter a placa 30% mais fria e no modo silencioso 25% mais silenciosa. Essa e todas as placas de vídeo da ASUS têm a tecnologia Auto Xtreme. Essa tecnologia significa que a gente tem uma produção 100% automatizada, livre de falhas humanas e também com o melhor acabamento, que entrega também mais estabilidade nos nossos clocks. Como as máquinas que produzem essas placas são muito precisas, elas não sujam o PCB na hora de fazer essa construção, essa fabricação. Isso significa que a gente também elimina produtos químicos que serem usados, então, para a limpeza das placas, porque algo que não está sujo não precisa ser limpo. Essa produção também é ecológica, no caso, eliminando os produtos químicos, consumindo também menos energia e fazendo melhor, então, para o meio ambiente. Os componentes do VRM dessa placa são Super Light Power II. Esses componentes sendo mais premium, eles melhoram a eficiência e também a durabilidade da sua placa. E, claro, que não poderia faltar festas no nosso RGB. Essa placa também tem suporte ao Aura Sync. Temos, então, milhões de opções para você colocar as cores aqui, muitos efeitos. E essa placa e todos os outros dispositivos que você também tenha, que tem suporte ao Aura Sync, podem ter seus efeitos RGB sincronizados. A palavra é customização, né? Essa é a ideia. A gente está falando aqui de uma placa que é bem grande. E a ASUS já pensou em todos os detalhes. A gente vai ter aqui três braços, vamos dizer assim, três braços de metal, aumentando, então, a robustez dessa placa, porque ela está muito grande e pesada. A gente tem o Safe Slot nas placas-mãe, mas, claro, que as placas de vídeo também precisam ter uma resistência a mais para que elas não enverguem. A gente tem aqui esse braço de metal na parte de cima, na parte de baixo, na parte de trás a gente vai ter o Shield e todas essas peças, elas estão conectadas ao Back I.O. Ou seja, a gente tem uma estrutura bem firme para que a placa não ceda. E para finalizar, a gente também vai ter o X-Split, Gamecaster e o GPU Tweak 2. Pelo GPU Tweak 2, você pode fazer a configuração das ventoinhas como você preferir, criar perfis ou já utilizar os pré-definidos. E no X-Split, você pode fazer a stream dos seus jogos favoritos e com poucos cliques você pode fazer a alteração entre os perfis que você criou lá no GPU Tweak 2. Tweak 2, Tweak 2. Se você ficou com alguma dúvida, pode colocar aqui embaixo nos comentários. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like e até a próxima. Quando te pedirem nudes, é isso que você precisa enviar. Quem mandou seus bagulhos pequenos para a cabeça pequena? Tem cabeça grande. Para pensar.